Olá, seja muito bem-vindo, aqui é mais um vídeo. E neste vídeo aqui eu vou te mostrar algumas maneiras, eu coloquei ali, anotei algumas maneiras para você ter um melhor proveito aqui do seu pad de estudo, tá? Muitas pessoas que compram um pad de estudo, às vezes fica muito perdido, não sabe o caminho, o que fazer com ele, ou acha que só precisa estudar rudimento no pad de estudo. Então, assim, para você ter um bom proveito, eu vou falar um pouco aqui para você do que você pode aproveitar bem o seu pad aí, né? E se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, deixa seu like e também deixa seu comentário. Tá legal? Se você também quiser se aprofundar mais nesse assunto, tem alguns links aqui embaixo de alguns cursos meus e aí você vai conhecer, é só clicar aqui embaixo na área aqui, embaixo desse vídeo, você vai conhecer um pouco aí dos cursos que eu tenho, que são mais aprofundados no assunto, né? Tá legal? Então, cinco maneiras, né? Algumas maneiras aí para você ter um bom proveito. A parte 1 seria a parte técnica mesmo, né? Das mãos, no caso, né? A técnica de mão, né? Você pode estudar no pad, né? Os rebotes da baqueta, né? Ou até mesmo a técnica mula, né? Que é o aproveitamento desse rebote aqui. Você pode também estudar o push-pull, né? E tantas outras técnicas que a gente tem para as mãos, né? Tá? Assim, eu não vou ensinar as técnicas. Eu estou dizendo o que você pode ter como um aproveitamento aí do seu pad, né? Então, a parte técnica das mãos, né? Seria técnica de mão, né? Tá? Então, o rebote eu falei, falei o Muller também, né? Falei o push-pull, tá? O controle das mãos, né? O rebote, né? Das baquetas. Tá? Então, isso é uma maneira de se estudar no pad, né? Prestando bem atenção nesses movimentos aqui. Tá legal? O segundo ponto seria os rudimentos mesmo, né? O que muita gente faz já, né? Então, seria... O rudimento é a ferramenta, né? Que a gente tem para tocar bateria, né? Então, é estudar paradidos, né? Toques simples, duplos, né? Muita gente já conhece, né? A forma de se estudar, de praticar no pad, né? Que seria os rudimentos, trazer os rudimentos, né? Ok. Então, você tem aí os rudimentos, né? E tem a parte técnica já também. E agora, o terceiro ponto seria as subdivisões, né? Que seria a quantidade de notas colocadas dentro de um tempo. Então, toque simples, dentro de um tempo, coloca o metrônomo, toque duplo, paradidos, paradidos duplo, incestina, né? E aí vai, né? Você tem várias possibilidades de trabalhar as subdivisões, tá? Entenda como colocar dentro de um tempo, né? Toque simples, toque duplo, paradidos simples, paradidos duplo, incestinas, né? Tecinas. Semicolches, né? E por aí vai, tá? Então, entenda bem, né? Essas subdivisões, né? Para você praticar aqui. E aí, você tem também o quarto ponto, que seria o estudo das acentuações, né? Que seria toque fortes, né? Toque fortes e fracos, claro, né? Você tem acentuações, você vai trabalhar toque forte e fraco, né? No paradido aqui, eu tô acentuando a primeira nota. Você pode fazer toque simples acentuando a primeira nota. Depois a segunda. Tá? Então, alternando, né? No caso que eu fiz aqui. Então, assim, tem várias formas pra você trabalhar os acentos, né? Com os rudimentos, né? Você pega um rudimento e vai colocar os acentos ali, distribuir, né? Se for em semicolcheia, na primeira nota, na segunda, na terceira, quarta, né? Uma coisa muito simples, porém, assim, que faz muito efeito, que ajuda bastante, né? E você distribuir esses acentos na bateria, assim, é maravilhoso, tá? E aí você constrói um vocabulário, né? E o quinto ponto seria você fazer uma espécie de solo, né? Juntar um pouquinho disso tudo aí. E aqui, no pad, você faria um solo, um improviso, né? Mas juntando todas essas ideias de todo esse estudo, né? Bem solto, assim, bem livre. Mas colocando um metrônomo seria bem mais interessante. Seria isso aqui. Três e quatro. 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 E aí por aí vai, né? Fazer um pouquinho, assim, de tudo desses estudos aí, né? Juntar um pouquinho essas ideias e praticar um pouco. Tá? Isso aí você pode fazer, sim, com certeza, né? A mesma coisa é você distribuir isso pra bateria, né? Também funciona bastante. Tá bom? Então é isso aí. Essas cinco maneiras, né? Na verdade, quatro maneiras mais esse bônus aí que seria juntar todas essas ideias, né? E praticar tudo isso. Tá legal? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o seu comentário aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E se você quiser elevar mais o seu nível de conhecimento, tem os meus links aqui. Tem os cursos aqui embaixo. Tá legal? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.